Prepare-se! Suas receitas estão prestes a ganhar um incrível aliado. Apresentamos o Cilindro para Massas Premium nº 3 Bottini. Perfeito para quem é apaixonado por massas artesanais e busca uma maneira mais prática, rápida e fácil de fazer receitas deliciosas. O Cilindro Premium Bottini te ajuda a preparar massas de diferentes espessuras para que sua experiência culinária seja ainda mais completa. Com ele, você tem a versatilidade de preparar desde massas finas para lasanha até as mais grossas como o fetutini e o talharim, produzido em aço carbono, ferro fundido e tubo de alumínio. Os materiais que garantem total resistência e robustez para o uso do dia a dia. Além disso, o Cilindro Premium Bottini conta com prendedores que permitem que você tenha total estabilidade e segurança ao usá-lo. É fácil de montar, fácil de usar e fácil de limpar. Não vai mais precisar gastar horas para sovar suas massas, pois com este cilindro a praticidade é garantida. Sinta no paladar a diferença de preparar pizzas, pães, pastéis e muito mais com a qualidade que sua verdadeira massa fresca traz. Garanta agora o Cilindro para Massas Premium nº 3 Bottini e torne sua rotina na cozinha ainda mais gostosa. Bottini, mudando sua vida para melhor. Música 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 Música